E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir aqui um tipo de vídeo que vocês têm gostado bastante ultimamente, tá? Que é um vídeo mostrando algumas promoções de hardware, PC barato, PC completo. Eu tenho feito esse tipo de vídeo aqui, costumamente, pelo AliExpress, que é um site chinês, galera, eu gosto bastante e tal. Só que tem um porém, muitas pessoas querem que eu faça aqui no Brasil também, tá? Esse tipo de vídeo, né, mostrando promoções de hardware, falando de peças que realmente estão valendo a pena, porque tem um preço muito mais baixo do que normal, só que aqui no Brasil, tá? E olha só que interessante, galera, nós temos aqui uma parceria muito longa com a Terabyte, tá? E eu sempre gosto de fazer uma promoção ou outra pra vocês, porque vocês gostam mesmo de comprar placas de vídeo mais baratas, etc. E como eu tenho acesso a Terabyte, né, eu sempre ligo lá pra eles e falo, ó, preciso de uma placa de vídeo que esteja abaixo aqui do preço e tal, pra galera comprar, né, eles estão precisando, etc. Então, enfim, eles sempre fazem esse tipo de promoção pra mim. E olha só, galera, eu combinei com eles pra fazer esse tipo de vídeo aqui, completo, eu já avisei vocês em alguns vídeos atrás, completo mostrando promoções. Bem-vindo, galera, esse vídeo acabou de chegar, olha aí que interessante, hein? Então, eu espero muito seu like aí embaixo se você gosta do tipo de vídeo, a gente vai conferir aqui pelo menos 10 a 15 promoções, alguns itens de hardware aqui, que eles separaram especialmente pra esse vídeo aqui, especialmente pra você aproveitar e que tá assistindo, tá? Então, assim, se você chegou, sei lá, dois dias depois e acabou a promoção, eu não sei o que fazer, cara. Mas, enfim, se você estiver assistindo agora, assista até o final, que, cara, tem hardware aqui com preço absurdo, cara, que, assim, até eu fiquei com vontade de comprar, tô sendo bem sincero pra vocês. Enfim, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, seu like é muito importante. Se você gosta do tipo de vídeo, me avisa com o teu like aí embaixo, também com o teu comentário positivo. Vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem, vê o que tem de hardware barato aqui e também PC. Então, ok, pessoal, vamos começar vendo aqui os anúncios que a Terabyte separou pra gente, tá? Na realidade, eu até combinei com eles aqui os anúncios, etc, até porque eu sei que tem gente procurando PC gamer barato pra entrar no mundo de PC mesmo, que não tem muita grana, quer investir num negócio mais básico, mas quer pagar mais barato. SSD, monitor, placa de vídeo, fonte, enfim, cara, tem tudo aqui. Vamos lá, então. Vamos começar, então, pra quem quer um PC completo, só que quer algo barato, né? Quer começar ali no mundo gamer e não tem muitas condições, cara. Esse PC aqui é ideal pra você, galera. Primeiro anúncio, então, a gente tem esse PC gamer aqui com o Atlon 3000G. É um processador que tem placa de vídeo integrada, esse computador aqui, ele vai com a placa de vídeo integrada, a imagem aqui é meramente ilustrativa, obviamente, né? Ele tem 8GB de memória, que é o mínimo recomendado aí pra rodar jogos, e também tem um SD de 120GB, ok? Mais uma vez, isso aqui é pra início, tá? Até porque ele tem uma plataforma que permite você fazer upgrade. Inclusive, olha só, se você quiser, por exemplo, comprar um PC desse e depois quiser fazer upgrade, até aqui tem promoção pra isso, cara. Pra você fazer upgrade se você tiver uma plataforma M4, por exemplo, né? Então nós temos aqui um processador que tem dois núcleos e quatro threads, que roda alguns jogos como GTA V em uma resolução mais baixa, Fortnite em resolução mais baixa, o CSGO roda tranquilamente em Full HD, o Neurotruc também roda, enfim, jogos mais leves assim, roda tranquilamente em um processador desse. E ele tá custando R$ 1.600, cara, o PC completo, tá? Vem fonte, gabinete, tudo bonitinho e tal. Não sei até qual fonte... Ah, vai essa fonte aqui de 500W, cara. Tá, vai com uma memória. Só que assim, acho que vai com uma memória de 8GB apenas, depois você faz uma expansão para 16, que é o ideal, tá? Nesse tipo de computador. Então, vamos prosseguir porque tem bastante coisa, galera. Vou deixar o link desses aqui também na descrição caso você queira. Mas assim, não vai lá agora. Espera acabar esse vídeo aqui porque ajuda bastante a gente, tá? Então vamos lá. Olha só, galera, esse water cooler aqui. Eu fiquei assim, meio sem fazer quando eu vi esse preço, cara. De fato, tá? Um water cooler de 360mm para não deixar o teu processador ficar quente. Nem aquele Core 9 esquentadão lá que saiu. Nem o Core 7, tá? Nem qualquerzinho de 300 núcleos que você tem aí. Cara, olha só que bacana. A gente tem aqui um water cooler Hygintech, que é uma marca muito bacana que tá chegando aqui no mercado brasileiro. Eu já testei alguns produtos dessa marca, não falei ainda no canal, mas já testei, certo? Inclusive tem aqui, cara. Ó, não tô mentindo não, cara. Tá aqui, ó. Aí, ó. Já fiz montagem de PC. Não sei se vocês acabaram vendo aí, mas já fiz montagem de PC com esses fãs aqui Hygintech, tá? Esse aqui é o Orcus 360 RBW, cara. Olha, bonitão. RGB. Com certeza tem controlador, tudo bonitinho, né? Você pode controlar pela placa mãe e tal. Olha aí que bacana que fica, cara. E R$369, você, desculpa, você não encontra em lugar nenhum isso aqui. Não, não. Até fiquei chocado que você tá aqui, cara. Você não encontra em lugar nenhum esse preço aqui, galera. De fato mesmo, tá? Mais um produto bacana pra vocês, tá? Vou deixar mais uma vez o link na descrição. Então, vamos lá. Bruno, tô precisando de SSD, cara. Mais armazenamento, só que assim, eu não confio em comprar na China. Queria comprar algo aqui no Brasil, só que mais barato. Tem aí? Tem. Nossa, eu preparei pra vocês isso aqui também, tá? SSD de 512 GB, cara. Custando R$350, só que... Não, é sério mesmo, cara. Eu procurar, você não tem, cara. 370, 370. Esse aqui é um especial. Deixa eu ver qual mais. 370. E esse aqui é 359, cara. Lembrando que, obviamente, vai novo lacrado na caixa e a Bistar é uma boa marca, tá? Tem 550. É padrão, né? É um SSD padrão, né? 550 de gravação, de leitura, assim. 510 de gravação. Tá bem bacana, hein? Tá bem legal. É padrão, enfim. É algo legal, tá? Bruno, quero um SD menor. Tá aqui, ó. De 240 GB por R$189. Tá num preço bem legal também, tá? Mas os preços melhores, a gente vai conferir agora. Vai começar a conferir agora, quer ver? Olha só, galera, esse kit upgrade, que é a mesma coisa daquele PC lá, só que é só o kit upgrade. Uma placa-mãe A320M com um Atlon 3000G, perfeito? Mais uma vez, professor de... Com placa de vinho integrada, uma APU, né? Só que tem R$700,00, e você leva a placa-mãe e o processador já. E, obviamente, esse processador aqui, duas coisas. Ele já vem com o cooler box, e você não vai precisar colocar qualquer outro cooler nele, porque ele não esquenta. Ele tem 35 watts de TDP, e, cara, ele não esquenta, cara. Ele não esquenta, ele fica lá, seus 20 graus. Cara, hoje aqui tá, sei lá, cara, são 10 horas da manhã, tá 8 graus aqui. Enfim, não esquenta, cara. Eu falei isso aqui, mas é porque tá frio mesmo. Nem precisa de cooler. Obviamente que precisa, né? Mas, mesmo assim, é um processador que não esquenta, e você pode ficar bem sossegado com ele, tá? Um baita começo aqui pra quem quer uma plataforma mais atual, e não quer investir lá em Fênon, em, sei lá, cara, uma plataforma mais antiga, sabe? Essa aqui é bem bacana. Próximo kit upgrade, galera, mais um aqui. Agora, pra quem gosta de Intel, esse kit aqui, ele tem com Core i3 de décima geração já, só que é a versão F, tá? Ou seja, você precisa de placa de vídeo pra poder fazer funcionar. Já vai com uma H410, e esse aqui é um pouco, não. Ele é bastante melhor do que o Atom 3000G, né? Que é esse aqui que a gente mostrou. Em questão de processamento. Ele não tem placa de vídeo integrada, mas em questão de processamento mesmo, de processador, ele entrega muito mais, tá? Muito mais mesmo. Aguenta placas de vídeo mais tops, né? Enfim. Ok, ó. Não consigo de integrada, obviamente, né? Ok, cara. É isso aí. Ele tem 4 núcleos e 8 threads. É, até 4.3 em um núcleo, eu acho que é apenas. Ok. Mas, enfim. Mais um kit upgrade aqui pra você poder comprar, tá? Bruno, preciso de monitor, cara. Monitor, eu também. Isso aqui eu pedi pra Terabyte, tá? Eu pedi. Eu vi um monitor que tava abaixo do preço já. Eu falei assim, consegue melhorar mais isso aqui? Ele falou assim, cara, vamos fazer pra você. Olha isso, cara, que bacana, né? Então, o monitor, esse aqui é um gamer da Ryotoro, tá? É um monitor muito bacana. Ele tem 144 threads de frequência de atualização, né? Tem 1 milissegundo de resposta. Tem HDR, tem FreeSync, tem G5. Tem tudo quanto é coisa que você precisa de... Enfim. Pra você ter uma experiência bacana, tá? E outra coisa. Sim. Ele é curvo. Exatamente. E de 27 polegadas. Exatamente mais uma vez, tá? É um monitor, assim, que é pra você ter uma experiência bacana. E outra. Ele é Quad HD, tá? Ele é 2.5K. E, cara, jogar em 2.5K é muito legal. Eu tenho um da Game Max aqui e gosto bastante. Então, se você quiser monitor, 1.399... Cara, 1.399 reais. Monitor nessas condições aqui. É brabo, cara. Bravo. Um outro computador. Esse aqui vocês vão gostar bastante. E eu vou até trazer testes. Vou trazer ele aqui em físico mesmo. Pra mostrar pra vocês, cara. Tá? Esse aqui é um PC Gamer. Aqui tá o gabinete só na imagem, tá? Mas esse aqui, ele vai com o kit Cardinal 4700S. Bruno, que... 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 Que isso aí, cara? Esse aí é um kit upgrade que a Terabate tá vendendo. Que a gente vai conferir aqui no canal, tá? Ele é como se fosse um Ryzen 7. Ryzen 7, parecido com o Xbox Series X, cara. Não tô... Eu não tô brincando, cara. Exatamente o que você ouviu. Esse processador aí, ele é parecido com o Xbox Series X do que tem lá dentro, né? No console. Com 16GB de memória RAM DDR4. 120GB de HD. E vai com uma RX 550 de 2GB. 3.000 reais. A única coisa que não fica páreo ali pro Xbox, obviamente, é a RX 550, né? Que já é uma placa de vídeo mais básica, de entrada. Nem tem comparação. Mas o processador memória RAM, pode ter certeza que fica... Fica bem páreo ali, tá? Depois, mais uma vez, a gente vai trazer um kit completo. A gente vai fazer testes aqui. Esmiu-sai esse processador aqui. Vai ser bem legal essa experiência. É claro que eu separei placa de vídeo também pra vocês, tá, galera? Placa de vídeo. O que eu separei aqui pra vocês? Uma GTX 1660 Super de 6GB por 2.600 reais. Arrendondando aqui, né? Cara, é uma placa assim pra você rodar qualquer jogo que você quiser. É bizarro, né, cara? Porque essa placa de vídeo aqui, ela é muito poderosa. Ela consegue rodar tranquilamente qualquer jogo em Full HD aí, 60 quadros por segundo. Ou até mais do que isso, né? Dependendo do jogo que você for jogar, da qualidade. Enfim, até quase HD, você consegue rodar alguns jogos em 60 quadros. Cara, ela tem um desempenho muito bacana. Olha o tamanho da placa, né? É pequena demais, mano. Mas é muito bacana. Ela, enfim, entrega, né? Esses quadros por segundo mesmo, tá? Enfim, 2.600 reais. Você não acha em outro lugar. Pra ser bem sincero, cara. Eu até acabei pesquisando. Não, não tem. Não tem mesmo. E se você for comprar aqui, obviamente, cara. Qual que é a lógica de você comprar no Brasil, né? Você vai ter desconto em um negócio que é novo. Que você vai ser o primeiro dono. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Ser o primeiro dono. Próxima placa de vídeo, pra quem quer um pouco mais de desempenho, é uma RTX 2060 de 6GB. Tá 3 mil reais. Enfim, só que assim, as duas são bem parecidas, tá? Então vai de cada um aí, obviamente, tá? Nós temos também essa memória RAM aqui de 8GB e 3.000 MHz. É uma Evo Potenza, da Gale. E ela está R$239,00 também. Tá no preço legal, cara, essa memória RAM aqui. Pra ser bem sincero, aqui no Brasil tá no preço bem legal. Bem bacana mesmo, tá? Mais uma vez. Ó. É um CL16. É uma latência bem baixa, né? Uma latência bem bacana aí pra ser uma memória RAM. Legal, cara. Gostei. Gostei. Mais uma vez, vou deixar o link na descrição, tá? Só pra você ter uma ideia, eu fiquei até arrependido agora, tá? Depois que eu falei com a terabyte. Olha só essa... Cara, olha o preço dessa fonte de alimentação. Nós temos aqui uma fonte de alimentação de boa qualidade. Com 500 watts, 80 plus bronze e o PFC ativo, né? Naturalmente. Por R$200,00. Eu tô arrependido, galera. Porque eu não sei se vocês lembram, né? Eu peço pro editor deixar um pouco na tela aí. Que a gente montou um PC... Na real, a gente tava fazendo um upgrade aqui, um PC antigão, né? E queria colocar uma placa de vídeo nele, né? Um LGA 775 e tal. E eu acabei comprando uma no mercado livre por R$220,00. R$230,00. Alguma coisinha. Uma fonte da 4Track. Que é 400 watts. E o selo 80 plus white. Sendo que essa aqui é selo 80 plus bronze, né? Tem uma eficiência melhor. E tá R$199,00, cara. Eu deveria até falar 4TB, né? Mas ok. Agora já foi. Agora já passou. Tô com a fonte aqui já. Não tem muito o que fazer. Mas ok. Tá num preço muito legal, cara. Olha isso. A fonte de alimentação realmente tá ficando mais barato, né? Mas enfim. Essa aqui, inclusive... Eu tenho essa fonte Silverstone. É uma boa marca. Não. Esse mouse aqui é loucuragem, cara. Esse mouse aqui é doideira. A gente tem aqui, galera, um mouse. Tá? Pra quem quer um periférico agora, né? Mouse Gamer MSI Clutch. A gente tem aqui um mouse que tem 6 botões. Tá, tá, tá. Bonitinho da MSI. Cara, olha que bonitinho. Bacana, cara. Mouse aí que... Enfim, eu não sei muito bem a construção dele. Mas parece ser boa. Parece ser uma boa construção. E tá por R$39,00, cara. O mouse da MSI. É sobre o sensor, né? Ele vai até 4.200 dpi. Ali, no caso, a sensibilidade do mouse, né? LED vermelho, né? Não tem RGB, infelizmente. Mas não tem LED vermelho. Cara, tem sistema de peso ajustável. Mano. Ah, não, velho. Olha isso, cara. Por R$39,00. Você não acha em lugar nenhum, cara. Você não acha... Cara, na minha cidade, sabe pra ter uma ideia? Um mouse, cara, bem rebinha mesmo. Sei lá, só com LEDzinho. Sabe pra dizer que é gamer, cara? Com LEDzinho, cara. Tá, sei lá, cento e poucos reais. Não tem mais, cara. Cento e vinte, não sei. Mas... E outra coisa. A gente tem um sensor óptico bem legal aqui, que é o PAW3519, tá? É um sensor muito bacana. Muito bacana mesmo, tá? Enfim. Ó, vai até 3.200 por hardware. E o DPI máximo de 4.200 por software, tá? Mas, enfim. Eu não vejo diferença. Você vai utilizar como se... Tivesse a sensibilidade mesmo, tá? Ok. E ele tem 1.000 Hz aqui, cara. O que é muito legal também, ok? Ele tem uma precisão bacana. É isso. Então, cara, 39 reais, cara. Tá um preço muito baixo, mano. Acho que eu vou comprar isso aqui, cara. Sério mesmo. Outro processador, então, pra você entrar no mundo gamer, galera. O Athlon 320G. Você já viu esse processador? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Aí eu acabei vendo que ele é um pouco melhor do que o 3000G, cara. Tá? Ele é basicamente um 3000G, só que tem um clock um pouquinho maior. Acabou. É isso. Não tem mais o que fazer. É o 3000G, só que é um clock um pouco maior. Basicamente, é isso aí. Não tem mais o que fazer. Olha aqui, ó. Realmente, não tem muito mais o que falar sobre ele, tá, pessoal? E, pra finalizar, esse aqui, eu acabei pegando pra galera fazer um upgrade de Athlon. Ah, eu já tenho um Athlon, Bruno. Já chega de Athlon. Quero um processador. E esse cara aqui, ele sumiu do mapa. Sumiu. Que é o Ryzen 3 3300X. Esse processador aqui é um baita... A gente já fez um review dele aqui no canal. É um baita processador, cara. Muito, muito bom mesmo, tá? Ele tem 4 núcleos, tem 8 threads. E ele é melhor do que um Core 3 de 9ª geração, 10ª geração, por exemplo. Eu considero, tá? E, cara, tá custando 949 reais. Já vem com o cooler box. Esse cooler, ele já segura tranquilamente esse processador aqui. Nada que vá ficar alarmante, né? E, mais uma vez, ele não tem vídeo integrado, né? Você tem que ter uma placa de vídeo pra você poder colocar junto com ele, tá? Cara, ele é parecido ali, por exemplo, com o Ryzen 5 2600, mais ou menos. Se comparado ao desempenho mesmo em si dele, tá no preço legal. Tá no preço bacana. Bom, galera. Essas foram as promoções, tá? Eu vou deixar as promoções na descrição do vídeo. E não só isso aqui que tem promoção também. Nosso curso de montagem de computadores é aí com 15% na descrição, tá? Se você quiser ativar os 15%, é só você colocar na hora da compra TERRA15, que é o cupom, tá? Editor, coloque TERRA15, esse cupom aqui bonitinho. E aí você tem os 15% de desconto, pra você poder aprender montagem, manutenção de computadores, escolha de peças. Como funciona um computador do zero mesmo, tá? Bem detalhado, bem bacana. Fiz um conteúdo com muito carinho pra vocês lá. E eu vou deixar o link do curso na descrição, tá? E é isso, galera. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo de promoções, deixa o like aqui embaixo. É muito importante também. E olha só, mais uma vez. Esse quadro aqui de mostrar, fazer um vídeo completo mostrando promoções, que eu acho bacana e tal. Eu vou começar a fazer também. Na real, eu não vou começar não. Eu já tô fazendo, né? Semana passada foi do Aliexpress, essa semana foi Brasil, semana que vem Aliexpress e assim por diante, tá? Talvez a gente inclua a mais, né? Talvez duas por semana. Não sei, tá? Então, pessoal, ficando por aqui. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. Links estão na descrição. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem. Tamo junto. E é nóis. E aí Tchau, tchau.